Eu nasci no meio da Revolução de 64. Meu pai era militar naquela época, do corpo de bombeiros, mas estava todo mundo de plantão. Meu pai estava de plantão, colocaram eles para tomar conta de umas pontes. Minha mãe não disse qual ponte era. E ele dizia que era porque os terroristas podiam explodir as pontes. Então, ele não estava presente. Quando eu nasci, ainda demorou uns dias para ele voltar para casa. E daí eu fui fazer história, porque eu gostei daquilo. Também era um período de... Eu entrei no vestibular na Universidade de 1982. Era o período das diretas já. Era o período da... A gente tinha visto toda essa luta pela amnistia. As greves tinham retomado. Eu era metalúrgica na Nacional. O Lula era líder sindical. O Lula fez discurso em cima do caminhão, na Dutra. Ele fez vários discursos. Depois ele fez discurso em Jacareí. Em 82, foi a primeira vez que o PT concorreu. Então, tinha muita dessa coisa da história, da verdadeira história, construir história. Elifa Zandeato fazendo aqueles posters bonitos. Tinha o Enfio também fazendo tudo. Teve a coisa depois de um tempo que tinham os diretas já. Então, era uma época de uma ebulição política muito grande. E a gente achava que a história tinha que ser contada da maneira correta. E daí eu fui. Fui fazer história.